Fala aí galera do canal do Personal Maurício e começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou fazer uma comparação muito top entre duas creatinas de altíssima qualidade e que tem um preço muito bom. Hoje eu vou fazer a comparação entre a creatina da Espartanos e da creatina da Soldiers Nutrition. Lembrando que as duas tem um ótimo custo-benefício, tá? As duas passaram em laudos, as duas são puras, não tem carboidrato misturado. Mas eu vou mostrar uma diferença aqui em custo-benefício, valor pra você que vai valer muito a pena. Quer saber a respeito disso? Chega o vídeo aí! Vamos lá então galera, hoje eu vou estar fazendo a comparação entre duas ótimas creatinas aí do mercado que passaram nos laudos. Eu até fiz um vídeo mostrando os laudos aqui. Galera, a variação que tiveram nas duas são mínimas, são praticamente a mesma, tá? Vamos dar uma analisada aqui nelas, tá? Mas principalmente a questão de preço, galera. Eu achei muito interessante isso. Olha aqui ó, essa é a da Espartanos, tá? Eu separei elas aqui pra vocês. E tem a da Soldiers Nutrition, tá? As duas são ótimas e o custo-benefício é sensacional também, muito bom. Galera, mas a Espartanos tá sensacional em questão de preço, tá? Eu tô no site oficial aqui, depois eu vou deixar aí pra vocês também, pra vocês não comprarem nada falsificado, tá? É, porque só vende lá no site oficial. Olha aqui galera, a de 300 gramas tá saindo por R$ 75,90. A de 500 gramas tá saindo por R$ 94,90, tá? E a de 1 quilo tá saindo por R$ 170. E o diferencial aqui ó, a Soldiers Nutrition, ela tem a de 1 quilo também. Por exemplo, ó, a de 1 quilo tá R$ 232,66, tá? Galera, essa de 1 quilo tá R$ 170,90 e vem no pote, tá vendo? A da Soldiers, ela vem no saquinho, tá? E a da Espartanos é a única que eu vi no mercado que tem isso, vem no pote. Isso faz diferença, porque isso faz a creatina durar mais. A durabilidade é melhor, não empedra, tá? De ficar aqui no potinho, tá? Então geralmente quando é 1 quilo, eles colocam em saquinho, por causa de custo e tudo mais. Mas eles investiram mesmo e colocaram aqui no pote. Isso faz muita diferença, tá galera? E 1 quilo galera, 1 quilo por R$ 170. Hoje no mercado você vai achar de 200 gramas, 300 gramas, às vezes por R$ 200. Vale muito a pena, passou no laudo melhor do que um monte de empresa grande aí, tá? Então realmente vale muito a pena mesmo, principalmente essa de 1 quilo. Eu achei sensacional essa daqui. Está por R$ 170, tá? Aí tem a de 500 gramas aqui da Soldiers Nutrition, que é R$ 123. A de 500 gramas da Espartanos está por R$ 94,90. Vale muito a pena também. A única que eu acho que vai ganhar na Soldiers é a de 300... Não, na verdade, ó, eles não têm de 300, eles têm de 250 gramas, que está R$ 65,46. E a da Espartanos de 300 gramas está por R$ 75,90. Mais ou menos a mesma coisa, porque essa de 300 é aquela de 250. E a da Espartanos vai ter uma opção aqui, que na Soldiers não vai ter, que é a de 100 gramas, se você quiser também, que é de... Está saindo por R$ 37,00 no boleto, né? É R$ 35,00 no Pix aqui, ó. É também muito barato. Mas, galera, essa de... As duas eu achei sensacional. A de 500 gramas por R$ 94,00 e a de 1 quilo por R$ 170,00 vale muito a pena. Como eu falei, a Soldiers Nutrition tem uma altíssima qualidade. Era mais barato até hoje, mas essa da Espartanos agora eles ganharam demais, galera. Foi aprovada também, tá? A mesma pureza que tem aqui na da Soldiers Nutrition. E, galera, sensacional esse preço. E, galera, tem um cupom deles que você utiliza, que é o SPARTANOS12. Eu vou deixar aqui na descrição o site oficial, tá? Da Espartanos e esse cupom. SPARTANOS12. Dá mais 12% de desconto. Galera, 12%. Então, ó, eu vou até fazer a conta aqui, ó. Ó, R$ 170,91. Menos 12%, mais R$ 20,00 de desconto, galera. Vai sair por R$ 150,00 uma creatina de 1 quilo. Vale muito a pena mesmo, tá? Claro que esses preços podem dar uma variada, tá? No dia de hoje tá saindo esse preço. Mas mesmo se tiver no valor aqui, ó, que tá de R$ 199,90 por R$ 170,00. Mesmo se for os R$ 200,00, vale muito a pena. Então, galera, realmente vale muito a pena, tá? Qualquer uma das três que você escolha aqui, até mesmo é de 100 gramas, tá? Vale muito a pena. Mas essa de R$ 500,00 e a de 1 quilo, sensacional. E você utilizando esse cupom SPARTANOS12, 12% de desconto ainda. Então, quem quiser, galera, aproveitar isso, essa comparação. Como eu falei, tá? A Soldiers Nutrition é uma ótima empresa, tá? Tem altíssima qualidade também. Mas, galera, é praticamente a mesma, né? A creatina é a mesma, a mesma pureza, a mesma matéria-prima, tá? E, galera, ficou muito bom esse preço. Quem quiser conferir, eu vou deixar aí no primeiro link da descrição o site oficial da Spartanus, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais. E o cupom, tá? O SPARTANUS12, que você utiliza lá, e ganha 12% de desconto. Galera, é muito difícil ter esses descontos. Geralmente é 5, no máximo 10. Então, realmente vale bastante a pena. Pra quem quiser conhecer, é só entrar nesse link. Beleza, galera? Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo, dessa dica, tá? E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!